Dois jornalistas sofreram uma tentativa de assalto no centro de treinamento do Náutico no bairro da Guabiraba, no Recife. A equipe de um canal pago de TV estava deixando o local num táxi quando dois homens fizeram a abordagem. Rafael Cabral tem os detalhes desse crime. Sérgio, a equipe de TV passou a tarde aqui no centro de treinamento do Náutico, que fica no bairro da Guabiraba, para acompanhar o treino dos jogadores. As atividades terminaram no fim da tarde. Em seguida, a repórter e o cinegrafista seguiram até a sala de imprensa para participar da coletiva. Depois, os dois chamaram um táxi. O motorista entrou no CT para pegá-los na área interna. O taxista já estava retornando para sair pelo portão principal, quando dois homens saíram de repente de uma mata que tem dentro do centro de treinamento. Um deles apontou uma arma para o carro, mas o taxista acelerou e fugiu rapidamente. Nesse momento, o suspeito chegou a efetuar dois disparos. Por sorte, o veículo não foi atingido. Após a tentativa de assalto, a repórter e o cinegrafista foram até a delegacia do Cordeiro para registrar uma queixa. Rafael Cabral, para o Ronda Geral.